Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aqui para mais um passeio aqui o Guina Nath House e Anderson Floor. Hoje aqui no nosso passeio do MBT do Mini Big Trail Temos o Anderson Floor com a sua esposa e ele está com a sua Classic 500 O Anderson tinha uma Himalaia e foi a primeira Himalaia roubada do Brasil. Que título, hein? Hoje infelizmente o Misca com a sua Himalaia não pôde vir, está com suspeita de estar com Corona E também o Lud também não pôde vir, está com a coluna ruim. E hoje como é um rolezinho um pouco mais pesado É um bate-volta de aproximadamente 550 quilômetros, então você tem que estar fisicamente bem E hoje nós estamos indo para a Serra da Macaca. É um lugar que nós já queríamos vir faz tempo Aí hoje nos programamos para vir, saímos de São Paulo, pegamos rodovia Castelo Branco Depois pega um pedaço da Raposo Aí a gente passa por... passamos por Pilar do Sul E agora estamos indo em direção a São Miguel Arcanjo, que é onde começa a Serra da Macaca Saímos de São Paulo, estava um tempo bem nublado, hoje está frio, aproximadamente 13 graus Aí depois abriu um sol e agora está nublado de novo E essa estradinha aqui ela é muito bonita, só que tem bastante caminhão e tem muito buraco Então precisa tomar bastante cuidado E seguimos nesse retão É realmente uma estrada muito, muito bonita A única preocupação aqui é em relação ao posto de gasolina, viu pessoal Eu não vi na região aqui nenhum posto confiável ainda para abastecer E já está na hora de abastecer a Croster Eu fiz o ajuste de válvulas dela, então agora eu não sei como está o consumo dela Enfim, eu vou ter que parar aí no próximo... apesar de não ter entrado na reserva ainda Eu estou usando o álcool, né, que gasta um pouquinho mais Eu vou ter que abastecer em qualquer posto que eu achar pelo caminho aí É, ela entrou na reserva Eu tenho... tenho agora que parar no próximo posto aí de qualquer jeito Eu não apareço em nenhum posto, inacreditável Era só o que me faltava, uma pane seca aqui Mas vamos encontrar Em último caso, assim, como vocês sabem, como eu já falei em outros vídeos Eu carrego um monte de ferramenta É... Na... Aqui no baú, né Eu até exagero um pouco Mas até uma pequena mangueira eu tenho Então, em último caso, eu tenho que Pegar combustível emprestado de alguém aí Mas vamos lá Vamos ver quanto tempo aqui É, estamos aqui chegando em São Miguel Arcanjo Glorioso São Miguel Arcanjo Sua espada de luz que nos proteja e nos conduza pelos caminhos da paz Chegamos, São Miguel Arcanjo Eu sou devoto de São Miguel Arcanjo Apesar de não ser católico Isso é um... é um assunto, assim, muito polêmico, né É... Religião, política, essas coisas a gente não se discute, né Porque isso cada um tem a sua Ô, Nete Eu preciso de um posto, eu tô na reserva Se achar algum por aqui A próxima parada agora é Sete Barras Que tá 80 quilômetros daqui Bom, eu entrei aqui na cidade de São Miguel Arcanjo Pra procurar um posto Porque é inacreditável isso Quem for vir pra cá, fiquem atentos com isso Se sua moto não tiver uma boa autonomia Não tiver um tanque legal Porque é posto confiável Faz muitos e muitos quilômetros que eu não vejo Bom, estamos na rodovia Nequinho Fogaça Se eu não me engano Daqui pra frente já... É onde vai ter a Serra da Macaca Se eu não me engano é essa rodovia Eu nunca vim pra cá Primeira vez que eu tô fazendo esse passeio Ó, aqui nós começamos a descida Eu não sou muito bom em geografia Essas coisas e tal Apesar de gostar bastante Quando eu tava na escola Eu gostava muito de história, de geografia Mas eu acho que aqui é Mata Atlântica Aqui tá dizendo no GPS Que são 75 quilômetros Até Sete Barras Vamos ver se durante esses 75 quilômetros A estrada é... É, continua, né? Permanece assim, bonita Muito legal mesmo É isso Parece uma pintura, né? Que lugar lindo Essa estrada que é tão bonita Que nem dá vontade de acelerar De querer correr, nada É realmente andar de boa Ele tá andando a 70 aqui A estrada é muito bonita É um lugar realmente pra ser apreciado Não é pra correr isso daqui A conservação dessa rodovia aqui Fantástico Não tem um buraco Perfeita Essa região aqui do interior de São Paulo É bem propícia Tem um terroir bacana Pra plantação de uva Pra produção de vinhos Eu gosto bastante de vinho Tomo praticamente toda semana Que é o Parque Estadual Carlos Botelho Então essa rodovia aqui Ela passa por dentro do Parque Estadual Agora a gente tem que Fazer um cadastro aqui Alguma coisa parecida Acabamos de entrar Ele fez algumas perguntas ali pro Net House Pra nós não perguntou nada Aqui tem esse piso, né Tipo de pedra Muito bonito mesmo É um lugar muito, muito bonito O cheiro que tem aqui É muito bom É um lugar que tem uma energia muito boa A gente tá bem no meio da mata, né A gente consegue sentir a energia do lugar Incrível Uma sensação muito boa Algo semelhante eu senti Quando eu fui pras cataratas do Iguaçu Que é outro lugar também sensacional A energia que tem naquele lugar é É coisa assim Espetacular E aqui Praticamente a mesma Sensação E o nosso rolê é esse, ó É Andar de boa Tranquilo Curtir realmente o passeio A gente não se esquenta muito Com comida Bebida Estamos Carregando aqui Paçoca Água Salgadinho Essas coisas A gente não fica Ah, precisamos Parar no horário tal Pra comer tal coisa Precisa comer tal coisa Não A gente curte o O rolê mesmo E o bacana assim É que todo mundo na mesma sintonia Isso que é muito legal Ó, aqui a gente tá realmente Atravessando Uma mata nativa Mata fechada mesmo É muito bonita a vegetação Que tem aqui Ao redor A gente pode Ver que é realmente Algo intocado Pelo homem E tá frio aqui, hein Eu tô com segunda pele Tanto na Calça segunda pele Como blusa segunda pele Tô com a jaqueta da moto Uma outra jaqueta por baixo E tá frio Não tá aquele frio absurdo Mas tá Frio A Serra da Macaca Ela fica a 200km de São Paulo Aproximadamente E eu vi ali na portaria Que ela fica fechada Das 6 da manhã Acho que até as 8 da noite Né Nesse período Ela fica fechada Por isso que eu tava tentando Calcular a rota Pelo Pelo Google Maps E não tava indo Por causa do horário Que eu tava tentando calcular Tava fechada aqui Essa Essa rota Que realmente Que é uma rota turística, né Quem vai querer Rapidamente De uma cidade pra outra Não vai vir por aqui Uma estradinha Que a gente tá rodando aqui A 30, 40 por hora E pelo GPS Aqui, né Tem 53km Uma hora e oito Aqui, né Pra curtir essa Maravilha de estrada Não sei se é tudo isso Porque eu nunca vim pra cá A primeira vez, né Eu coloquei aqui no GPS Sete barras Que é a próxima cidade Aí de sete barras A gente vai pra Juquiá Dei uma paradinha ali Pra Pra tirar foto Tirar foto Aí o pessoal Ficou preocupado aí Voltaram Pra ver se tava tudo bem O lugar aqui é muito bonito Dá vontade de parar A cada 100 metros Pra tirar uma foto Tem os apressadinhos aqui Que é andar rápido Numa serra dessa Com um carro de plástico Aqui atrás A medida que a gente Vai adentrando ainda mais Aqui pela mata A temperatura vai caindo bastante Agora tá assim Como se fosse uma Uma garoa Bem fininha Sabe Tipo um Um orvalho Tá frio Até que dá pra ver É que o chão Tá todo úmido Vamos tirar uma fotinho Aqui Tá escrito ali Que é Esse parque estadual É patrimônio Mundial Da humanidade Hoje é sábado Primeiro de agosto Em 2020 E essa Estrada turística Aqui até que não tá Muito movimentada não Eu pensei que Tivesse bem mais movimento Mas tá bem tranquilo Bem sossegado De rodar por ela mesmo E eu fiquei impressionado Com a qualidade Com a conservação Dessa estrada parque Muito limpo Tudo muito organizado Bem sinalizado Uma das plantas Que eu mais gosto Nessa paisagem Aqui É tipo esses coqueiros Que tem Não sei se isso é coqueiro Ou não Parece Lembra né Coqueiro Eu acho muito bonito Eu acho que isso daqui É a cara Da mata nativa São São essas plantas O Anderson Flor Tá com a Classic 500 Dele Tá com Um escapamento Que tá com um som Maravilhoso Essa moto É um verdadeiro Tratorzinho Pra quem não Não conhece ainda Vale a pena Visitar lá O canal do Anderson Ele fala Um pouco aí Sobre a Classic Sobre a Himalaia E tal Várias dicas E recomendo também O canal do Net House Do Net Acredito que a maioria De vocês Já conheçam Quem não conhece Deixa o link aí Também na descrição E seguimos Nosso passeio Aqui Ah e se você Não tem uma moto Quiser vir de carro Pra cá Pode vir também Não tem problema Já vi alguns Carros aqui Mas de moto Eu acredito Que é mais gostoso Na verdade É muito mais gostoso Andar de moto Eu só fui Descobrir isso Quando Quando eu comecei a andar Quando eu tirei Minha habilitação De moto Em 2015 Até então Era só carro 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 Mas depois que você Começa A andar de moto É É assim É incrível Além do Das amizades Que o motociclismo Te proporciona A gente fez uma paradinha Aqui pra tirar foto E o Anderson Flor Tava dizendo Que essa estrada Ela foi reformada E foi reinaugurada Há dois anos Por isso que ela tá em Perfeito estado De conservação Nesse jeito Aí a gente tava em dúvida Se essas lajotinhas Que tem aqui no chão Se elas estão inseridas Uma a uma Ou se alguma máquina Que Que coloca Né Elas no solo Se você souber Essa informação Deixem nos comentários Eu particularmente Eu gosto bastante Desse assunto Bem como também Se vocês souberem O nome dessas Dessa mata nativa Né Dessa Dessas vegetações Aqui Tem uns pés de banana Aqui Tenho certeza Do que é Né Mas Desse que eu falei Pra vocês Que parece um Coqueiro As folhas bonitas Tipo essa daqui Não sei se vai pegar Eu queria saber Que planta Que é essa Que realmente É muito bonita E a cara Da Mata Atlântica Pronto Saímos ali Do parque estadual Agora já Uma estrada De asfalto É normal Então agora O caminho De volta A gente vai começar A fazer o caminho De volta Chegando aqui Em sete barras Vamos juquear E depois subir Apesar de nós Estarmos fora Já da Estrada Parque Aqui ainda Continua Muito bonito E muito bem Cuidado Apareceu a plaquinha Ali A gente está A 22 km De sete barras E 43 de registro Então Para vocês Terem uma ideia Para quem gosta De olhar Em mapa A gente já está Bem longinho Então Bem A gente Já estamos Bem no Extremo sul Do estado De São Paulo Saímos agora Daquela estrada Estamos indo Em direção A Juquiá 40 km Nessa outra Rodoviazinha Aqui Essa estradinha Aqui De sete barras A Juquiá Era uma estradinha Bem deserta Nós já estamos Rodando A uns bons Quilômetros E Ninguém na estrada Só Net House Vina Flor E eu Essa estradinha Aqui A gente Rodou ela De ponta a ponta E é Extremamente Bonita Vale muito A pena Conhecer Também Essa rodovia Bom Agora a gente Está na cidade De Juquiá Nós paramos Para tentar Comer alguma coisa Mas está tudo Fechado Então a gente Comeu Os salgadinhos Aí que o Flor Trouxe E é isso aí Tudo sem frescura Já colocamos Aqui no GPS Para voltarmos Está dando Aqui 208 Quilômetros 3 horas E 51 minutos Até agora A gente já rodou 340 Bom Vamos agora Aqui então A direção A Tapiraí Piedade Tudo indica Ser mais uma Bela estrada Que a gente vai ter Aqui pela frente Vale muito Muito a pena Explorar Essa região Para quem Tem disponibilidade De repente De tempo O ideal É até Acampar Em algum Local Por aqui Para poder Explorar Legal mesmo A região Para a gente Que faz um Bate e volta Um bate e volta Vai dar Mais de 500 Km A gente Não tem Muito tempo De De explorar Todas as Estradas Que tem Que tem Aqui Pela Pela Região Então A gente Tem que Se limitar Ao nosso Cronograma Pré Estabelecido Está vendo Cheio de Estrada De terra Que tem Para Desbravar Não sei se Pega No vídeo Mas aqui Nós estamos Subindo Então toda Aquela serra Que nós Descemos Da macaca Agora a gente Está subindo Por uma Rodovia Como se fosse Paralela A macaca Ali De onde Nós estávamos Em Juquiá Está perto Do litoral Está bem Pertinho De Peruíbe Então Por exemplo Seria até Mais uma opção Para poder Ir embora Olha quanta Banana Aqui Quanta plantação De banana Seria até Mais uma opção Para Para ir embora Olha aqui Tudo protegido Os cachos De banana Provavelmente Para evitar Praga Alguma coisa Então Nós poderíamos Por exemplo Ir até Peruíbe E de lá Pegar Padre Manuel Da Nóbrega E depois A Imigrantes Mas só Que é uma Estrada feia Que não tem Graça Para quem Não é de São Paulo A Padre Manuel Da Nóbrega É uma rodovia Comum São duas Pistas Para ir Duas Para voltar Não tem Nada Não é a beira mar Nada Então não é Nada atrativo E a Imigrantes É uma autoestrada Como Como outra Qualquer Aí também Que não tem Atrativo Nenhum Então A gente vai Voltar por Esse caminho Aqui Que é muito Mais bonito Aqui A minha Esquerda Tem um Rio Muito bonito Também Água Aparentemente Bem limpinha E é o curso Do Rio Seguindo Em direção Ao mar Uma competição Difícil Sem saber Qual estrada Mais bonita Se é essa Ou se é a Serra da Macaca As duas Estão inseridas Na Mata Atlântica Então As duas São muito bonitas Essa sensação De a gente Rodar no meio Da mata É algo Indescritível A gente A gente ainda Continua Nessa estradinha E aqui O ideal mesmo É fazer Essa estrada De MBT De MBT Pra cima De Big Big Trail Pra cima Porque Aquela Uma estrada Bem ruim Tem muito buraco Tem algumas crateras Enormes Aqui Mas assim A Crosser Aqui Tranquilo De boa Não sinto nada Não sinto nada Uma motinha Muito valente Se ela tivesse Um pouquinho Mais de motor Seria top Que aí Seria o caso Da Lander O que falta O que falta Mesmo É um pouco De torque Um motor Pra Uma outra passagem Com mais segurança Mas ela resiste Bravamente Muito buraco Aqui E raramente Desvio Quando dá pra desviar Desvio Óbvio Mas quando não dá Paciência Ela vai embora Já estamos Estamos aí Com 386 Km De rolê E essa estrada Eu repito Deve ser até Cansativo Isso no vídeo A minha repetição Mas a estrada É muito bonita É muito bonita É muito bonita mesmo Olha Eu arrisco dizer Que Esse passeio De hoje Foi um do Acho que o mais bonito Que eu fiz até hoje Desde quando Eu Comecei a andar De moto Eu não falo O passeio Mais bonito Da minha vida Porque o mais bonito Da minha vida Eu fiz De carro Em 2000 E 2019 Eu acho 2018 Acho que em 2018 Isso Em 2018 No Chile É Eu fiz um trecho Da Cordilheira dos Andes De carro Foi de carro Tava com a família Não tinha como ser De outra forma Os Andes É algo assim Sensacional É algo fora de série É inexplicável A beleza Daquele lugar Que é um lugar Que eu pretendo Ir de moto Futuramente Mas pra isso A gente tem que Treinar antes Tem que Não adianta Assim a pessoa Que nunca andou de moto Nunca fez nenhum passeio Nada Pegar e falar assim Ah hoje eu vou pro Chile De moto Não Não tem como Desculpa Tem que ter um treinamento Antes No meu ponto de vista Tá Esses rolezinhos Assim São fundamentais Pra você É Ir pegando Experiência Na estrada É Experiência Com alimentação Com abastecimento Com o seu cansaço Com o desempenho Com o desempenho da moto Então é tudo Uma série de fatores Que tem que ser Analisado Bom Agora a gente tá Na rodovia Bugiro Nacal Já passamos Por Piedade Agora estamos Em Ibiúna E segue o rolê 450 quilômetros Até agora Agora estamos Na estrada Mairinque Ibiúna A gente parou ali Em Ibiúna Comemos um pastel Carro de cana E tal E agora A gente vai até Mairinque De Mairinque E São Roque E São Roque Finalmente Depois São Paulo Hoje a gente tá Só andando Em belas estradas É uma mais bonita Do que a outra Essa daqui Se eu não me engano Eu já passei Por ela Uma vez Uma ou duas vezes Aqui ó Ibiúna Ibiúna Mairinque Pronto pessoal Então o rolê Concluído Com sucesso Graças de Deus Já em casa Total 500 358 Km Percorridos Hoje Saí de casa 7 horas da manhã Agora são 6 horas da tarde 11 horas De rolê É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Um grande abraço A todos E até o próximo Valeu